Uma das coisas mais interessantes, e até hilário, é que o bolsonarista, ele defende qualquer porcaria que o Bolsonaro fala, mas o Bolsonaro vem dizendo coisas que nem tem muito a ver com a trajetória dele, dado que ele é defensor da ditadura militar, ele é um estatizante, ele não é alguém do livre mercado, não é um liberal, mas ele vem dizendo que ele prega uma economia hiperliberal, privatização de tudo, tirar o estado da jogada, ele não sabe o que está falando, porque ele é ao mesmo tempo defensor da ditadura militar, que foi estatizante, e ele é um, se diz um liberal, que vai privatizar tudo, como se isso pudesse fazer as coisas andarem melhor. Mas o interessante é que nesse aspecto ele endossa aquela perspectiva da falsa meritocracia, falsa meritocracia, porque não é a meritocracia, ele quer, na verdade, é que exista a livre concorrência entre pessoas, dado que ele é contra minorias, então ele é contra que se ajudem minorias com um aporte privado ou estatal. bem, o mais interessante de tudo, e isso que é o hilário, é que 90% dos bolsonaristas, quando você olha o perfil dessas pessoas, elas são pessoas que ou não se deram bem no trabalho, ou não se deram bem no amor, ou não se deram bem na escola. É incrível como essas são pessoas que carregam alguma coisa de fracasso, ou alguma coisa de insatisfação, tanto é que no perfil delas, na maioria do perfil dos bolsonaristas, ela aparece sempre com a fotinho dela com um filhinho no colo, quase que mostrando que ela própria já desistiu da vida, que as esperanças que ela tem, se é que ela pode ter esperança, é com o filho. Isso é uma regra geral de um tipo de direita brasileiro, que é esse tipo de fracasso pessoal mesmo, e justamente esse tipo de fracassado, que fracassou exatamente na meritocracia, que fracassou exatamente dentro da perspectiva liberal, que é a concorrência, é que endossa a tese da concorrência do Bolsonaro, se o mundo se privatizasse como o Bolsonaro quer, exatamente o bolsonarista seria o mais fracassado dos fracassados. É que na verdade ele já está fracassado mesmo, então ele quer a livre concorrência para todos, para que mais gente fracasse, principalmente aqueles das minorias que teriam ajuda e poderiam não fracassar, ele quer o fracasso geral para todos. E isso é a característica do bolsonarista, é uma característica muito específica de um tipo de direita que se desenvolveu no Brasil. É claro, tem a ver com o fracassado lá da Alemanha e da Itália neonazista, da Itália fascista, da Alemanha nazista, tem a ver com aquele tipo de fracasso. Mas nesse caso aqui é um fracasso muito específico, porque se apresenta no Facebook com essa fotinha com o filhinho no colo, ou o netinho no colo, quase que dizendo, olha, o meu projeto acabou, não deu certo, eu estou confiando nesse menino aqui, nem que também não vai dar certo, obviamente, porque imagina, uma criança crescendo num lar de rancorosos fracassados, dificilmente vai dar certo. É isso, gente.